Every day I see my dream Every day I... Olá! Eu sou a Teresa e sou de Lisboa, moro lá desde pequenina e decidi vir para o Algarve estudar que é uma experiência nova e estou a adorar muito estou na universidade e estar mais perto do mar é uma diferença gigante em relação a Lisboa e adoro o meu país eu sou a Teresa e Kiko eu sou a Teresa e Kiko você quer ter controle então eu estou esperando eu coloquei um show agora eu estou fazendo eu digo que eu sou a kid meu ego é malo não me dá pra dizer eu estou a adorar meu curso 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 eu estou mele 까hing eu estou a adorar meu curso eu estou a adorar meu curso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho